Olá, meus amigos! Vamos aos comentários. Essa partida, na minha opinião, foi um verdadeiro poema inacabado. Coisa da tecnologia e me cai a conexão. Então, o lance A3-B4 realmente eu achei sensacional. Mas vamos deixar de conversa e vamos ver. Porque, a meu ver, foi uma poesia a partida. Então, veja, saía 3-D4, saiu na asa negra. Aí eu joguei que não pode dar D6-C5, né? Aliás, poder pode, só que toma com C7. Não pode tomar de E7, né? Que toma as duas. Aí ele trocou. Veio, eu joguei. Ele veio. Eu joguei e aqui começou o poema, né? Veja que interessante, que eu falei pra vocês que não dava. Depois eu falei não dá, né? Depois dá. Por que que eu falei que dá? Veja bem. Se ele joga, né? Se ele joga, eu jogo lá, ó. Dessas três aqui, ó. Eu me sinto confortável aqui na posição. É uma posição que eu me sinto realmente bem. Uma posição gostosa. O que que eu tinha visto anteriormente? Eu tinha visto isto, ó. Que eu iria, ele vem e que eu venho. Se ele desse as duas aqui, inicialmente eu vi que eu dava e vinha e depois ele dava pra trás. Aí eu falei pra vocês que não dava. Né? Falei pra vocês que não dava. E aqui também não dá, olha. Por que que não dá esse lance? Por causa dessa maioria aqui, ó. Veja, não dá por causa dessa maioria, ó. E é claro que aí tá perdido, né? Porque veja, se não tem essa maioria, também daria esse lance. Né? Por que que daria? Por exemplo, se ele vem cá. Né? Se ele vem cá e eu dou, ó. Ele toma e eu jogo, ó. Ele toma, eu tomo, toma e eu tomo, tomo e tomo as três, olha. Olha que barato. Né? Então, por isso o poema inacabado. Aí ele optou, né? Em vim cá, ó. Deixa eu ver se eu me lembro algumas coisas aqui. É... Que eu vi. Aí eu joguei aqui, ó. Se não me engano. Eu cheguei a comentar aqui em quatro peças com vocês. É... Que eu vi, né? Deixa eu ver se eu me lembro. Ah, aqui tem um negócio super gozado. Lembrei, uma das coisinhas que eu vi. Aqui, olha, é aquele golpe. Veja, vai. Ataca. E joga. Aí vem. Ah, pessoal, outro dia me perguntaram. Por que que eu uso sempre o termo asa? Veja, a asa é isso daqui, olha, pessoal. É igual a asa negra, né? Quando você joga H6 G5. Faz aquela asa. Veja, eu tô com uma asa aqui. Então, caso ele não queira se libertar da asa aqui. Eu tenho aquele golpe que eu dei contra o Xande de Brasília, olha. Então, joga cá, ó. E a impressão que se tem é que preta está melhor. Mas o golpe aí acaba com qualquer pretensão. Né? Veja, o golpe aí deixa as brancas numa situação legal. Por quê? Porque a branca joga aqui agora, olha. E quando a preta der esse lance aqui e jogar, a branca joga lá, olha. É obrigada a tomar a maior e daqui é fim triste de amor, ó. Por isso que eu falo, quando dá pra dar um lance desse A3 B4, é fantástico. Deixa eu ver se eu me lembro aqui as quatro que eu falei pra vocês. Aí ele jogou e eu joguei. Ah, é sim. Ah, não. Aqui era... Deixa eu ver aqui. Ah, sim. Eu lembrei das quatro aqui, ó. Foi exatamente nesse ponto que eu falei das quatro, né? É isso mesmo. Vem. Eu ataco. Troca lá. Aí troca aqui, ó. Né? Quando jogar cá, joga aqui, olha. Aí ele ataca, vai lá, ó. Toma. Toma as quatro. É obrigado a tomar quatro e faz dama, ó. Não pode fechar que perde a peça. Não pode fechar aqui que perde a... É... Sair, né? Fechar aqui, ó. Aí eu já recupero uma peça, ó. Né? Aí ele teria que sair. Quando sai, joga lá, olha. E vai ficar complicado. Porque a dama tá segurando essa peça. E essas duas peças contra aquela. Isso daqui é briga de foice. Né? Que foi as quatro peças que eu falei. É... Na partida pra vocês. Vocês veem como tudo isso daqui, pessoal, é em função do lance A3-B4. Da asa que foi possível. Aí eu tava justamente falando, nas quatro, ele deu o lance lá, olha. E aqui eu tenho a dama, que eu já fico superior, que é aqui, ó. Veja, aqui eu já tenho a dama, ó. Né? Ele mata a dama, é obrigado a matar, senão vai ficar numa situação difícil. Aí eu jogo o carro, ó. Veja, eu tô ameaçando. Dá e dá. Ou ele muda essa peça, ou muda F6 ou B4. Ele tem que mudar. Né? Vamos supor, ele... Se ele mudar pra cá, olha. A situação dele fica insustentável. Por quê? Porque eu vou lá, ó. Veja, ficou difícil. Agora, a hora que ele sair, ó. Veja, eu dou. Né? E pode ver até aqui se... Ah, dá uma por uma. Ó, que bacana. Eu não tinha contado isso ainda. Dá uma por uma, ó. Olha que bacana, ó. Vi agora, ó. Toma as três. Ah, não. Eu vi errado. Eu esqueci dessa peça. Vi errado. Olha o que que eu vi, ó. Eu vi que eu trocava aqui. E ele vinha e eu jogava com ganho. Mas eu esqueci dessa peça. Então, vi errado. Estorne isso daí. Eu vi agora e vi errado, olha. Então, aqui, é só dar lá, né? Brincadeiras à parte aí. E dar aqui. Não preciso falar para vocês que eu prefiro brancas, né? É claro que eu prefiro brancas aí. Ok? Então, brancas nitidamente superior. Então, veja. Ele não podia avançar. Se jogar para lá, vai dar a mesma sequência. Vai ficar superior brancas. Então, ele tem que atacar. Aí, é jogar lá e está superior. Está nitidamente superior. Né? Então, o jogo de damas tem essas nuances, né? Que a gente brinca, etc. Brincadeiras à parte, né? Você tem que procurar uma posição mais vantajosa. E, nesse caso aqui, estaria mais vantajoso. Porém, quando eu vi a vantagem, de acordo com o Siruco, né? Você, se você tem uma vantagem, você pode ampliá-la, né? Então, eu estava contando, inclusive, né? Esse lance aqui, olha. Mas esse lance dá muita confusão. Ele dá muita confusão. Inclusive, esse daqui, olha. Dá essa... Veja, se toma duas lá, dá aqui, ó. E toma as quatro, está vendo? No caso, se desse, ficaria superior. Só que toma as duas para cá, olha. E aí, toma as duas lá e monta aqui, ó. E não dá tempo de fazer a combinação, está vendo? Olha, essa peça teria que estar aqui já, em H2. Né? Então, eu estava justamente olhando isso daí, né? Mas aqui eu vi alguma coisa. Deixa eu ver se eu me lembro o que eu vi aqui. Assim, aqui eu vi isso daqui, ó. Eu estava começando a contar isso daí. E aí, se entra, olha. Tem esses lances assim, olha. Aí vem, troca, ó. Vem, pai. Veja. Esse tipo de lance aqui. Aí, troca, ó. Sacrifica. E é claro que eu deveria optar por aquela outra linha, se ele vai, né? E aqui, é claro que deve dar impacto, ok? Porque não é... Essas linhas, quando eu comento assim, rapidamente, pessoal... Eu vou voltar aqui só para explicar para vocês. Para que eu vou me deter numa linha dessa? Aqui é só para explicar para vocês meu raciocínio. Não é nem análise. Veja. Para que eu vou fazer uma análise do lance E3-D4? Sendo que o lance C3-D4 me deixa superior. Já aconteceu várias vezes. Às vezes eu estou comentando, você fala alguma bobagem assim com o lance E3-D4. É mais para vocês se esse tipo de lance E3-D4, que é inferior ao C3-D4... Veja, se o C3-D4 me deixa superior, para que eu vou comentar, analisar um lance E3-D4? Então, nesses casos, quando eu comento, eu não estou analisando. Eu estou mostrando para vocês que eu acho importante o que se passa na cabeça durante a partida. Perfeito? Então, essa diferenciação, às vezes, eu me comunico mal. Isso eu reconheço. Então, eu tenho dificuldade em passar para vocês esses pensamentos da partida. Ok? Meus amigos, eu não sei se vocês concordam, mas eu achei essa partida realmente um poema. E como caiu a conexão, é um poema inacabado. Ok? Então, é isso aí, meus amigos. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Não se esqueçam, né? Quem não for inscrito, se inscrever no canal e dar aquele likeão aí para ajudar o canal. Ok? Um grande abraço a todos. Um grande abraço a todos.